Tudo tranquilo, nada tá fora do normal, pega a visão, esse é o Felipe original E ae, Tchig da ZO, tá vagabundo mesmo, hein cachorro I wanna fuck pussy, o RTV eu de novo, I wanna fuck pussy, o RTV eu de novo E eu falo pra você, tu curte funk, pode o que? DJ, Thiago Armando, Blumenau, Santa Catarina Falando em inglês, não é português, tu não se ilude Falando em inglês, não é português, tu não se ilude Putz end me, me fuck, fuck, fuck Putz end me, me fuck, fuck Fuck it, fuck it baby Putz end me, me fuck, fuck it baby Mais um mega autenticado menor E aí gente, tigado, armando Tudo tranquilo, mas eu tá fora do nosso Pega bizarro, esse é o Felipe original E aí, tig da Z8, tá vagabundo, vem make a show Você se livrou, fazendo barulho da narra I wanna fuck pussy, o RD veio de novo I wanna fuck pussy, o RD veio de novo E eu falo pra você, tô com o Dino Menal Agora vai ter em... I wanna fuck pussy, o RD veio de novo I wanna fuck pussy, o RD veio de novo E eu falo pra você, tô com o Dino Menal, Santa Catarina Em português, tu não se ilude Falando em inglês, em português, tu não se ilude Duvidaram? Uh, 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 uh Agora jura I wanna fuck pussy, o RD veio de novo Fuck it fuck baby Fuck it fuck baby Fuck it fuck baby Fuck it fuck baby Tenta em cima do menor, tenta em cima do menor O 북한 do Kenji Água Armando Tenta em cima do menor, tenta em cima do menor Tu faz o regrets irelessly Fazendo um barulho da nada Esse é meu menino